Fala galerinha do Garage RJ, estamos aqui a bordo da nova Ford Ranger V6, versão topo de linha E a gente tá com o inscrito aqui do canal, o Leonardo tá fazendo test drive aqui nela A gente trocou uma ideia, veio aqui, fazer o test drive junto com ele aqui A gente tá aqui com a consultora lá da Megaford também, tá aqui acompanhando o test drive E aí o que tá achando do carro até o momento, primeira impressão? Excelente, muito bom Dá uma chicada aí pra gente poder ver Olha aí esse pessoal, como o carro desenvolve Cara, é impressionante como o carro... É um touro Pra picape, né? Não parece Pode vir na range e comprar Isso aí, pessoal Outra coisa que a gente tava comentando aqui, galera, com ele é o tanto de tecnologia que tem a bordo da Ford Ranger 9 Achei impressionante essa multimídia, o painel dela digital ali, o isolamento acosto Então você comparar com as principais concorrentes dela ali, S10, Hilux, Amarok Realmente a nova range tá superior, galera Então os concorrentes vão ter que se mexer pra poder igualar ali com a range Porque nessa nova geração o carro veio bem... A anterior já era muito boa, né? A gente já gravou a geração anterior lá na loja mesmo mostrando pra vocês e tipo, a direção do carro já era macia, já era leve Mas com essa tanto de modernidade que botaram aqui na nova range, realmente o carro ficou, assim, topo pra mim A parte aqui da porta traseira, essa maçaneta aqui que é diferente o design O banco traseiro aqui, que a gente tava até comentando aqui antes de fazer o vídeo O banco traseiro ele é meio reclinado Então é uma coisa que a pessoa reclamava no banco traseiro de picape, que era muito reta a posição da coluna Que é mais reclinado Aí aqui tem saída de ar-condicionado, saída USB pra carregamento Tanto do tipo A quanto do tipo C Tem esse tapete de estilo Monster, né? Esse aqui bem emborrachado mesmo Porta objetos aqui Olha o ar digital dele, que bacana, ó Multimídia Bem interessante Depois, Renato, pega a pista do meio, senão a gente não vai conseguir voltar pra loja não Ah, perfeito Tem que pegar do meio e retornar lá na frente Bem macio a direção Isso aí, né? Que tal? Ó, multimídia, o câmbio, tudo eletrônico O apoio de braço bem confortável, né? Muito bom Nossa, incrível E aqui descansa bem o braço, né? Sim, sim Pegar uma viagem longa daqui pro Nordeste Vai tranquilo Passear no litoral brasileiro E o carro é muito silencioso, pessoal Ó, não perde a próxima saída, não Não, não, tem uma última aí, ó Não perde essa, não Cara, é impressionante O que a gente achou impressionante nesse carro É que, tipo assim, não parece com uma picape Parece com um carro sedã, né? Exatamente Ou um SUV alto A dirigibilidade dele é super macio Eu achei muito bacana, cara Tem alerta de ponto cego O câmera é 360 Pessoal, bem bacana o carro Bastante potência, o torque já ali em baixa rotação E essa aqui tá com um pacote também, ó Quer falar um pouco? Então, essa daqui, ela tem o aro 20 Sistema de assistente de colisão Com detecção de pedestre Assistente de manobra evasiva Tem uma série de informações aí que a gente pode passar depois também Show de bola, pode ser É que é tanta coisa no carro Tanta coisa que a gente acaba esquecendo Sim Pessoal, é impressionante o tanto de modernidade que vem nesse carro aqui Realmente O volante dele é muito bom Até de carro de passeio, olha só Boa empunhadura, né? Excelente empunhadura Essa multimídia, galera Realmente ficou impressionante Ela veio com o interior assim Parece ter que tinha o F-150, né? O interior dela Exatamente Parece pick-up de segmento superior Ó, ela tem uma coisa que na F-150 tem também Que é esse esconderijo secreto E o porta-luvas embaixo ali Tem o carregamento por indução Tem também o sistema de... É, que é o drape múltiplo Isso Aqui você pode ter a opção de trocar o terreno Se for escorregadinho, modo rebocar Ele ajusta automaticamente o 4x4 Tá? Olha a direção Com um dedo, pessoal Bem prático, né? Direção alegre Muito bacana De todos que eu já pilotei Essa é a melhor picape do segmento Aí tu pega a primeira saída aí Olha isso, pessoal A gente vai fazer uma ultrapassagem aqui Olha como o carro é seguro, cara Tipo, o tu pisou já vai Olha aí, ó, que velocidade Ganha velocidade rápido É um touro Olha ela em relação ao corcinha, cara Aqui a trânsito ainda é mais alta ainda Do que aí na frente A posição que quem tá aqui na parte traseira E fora que é uma imponência, né? A picape, ela tem uma imponência no trânsito O pessoal respeita mais também, né? Carro maior Mas muito bacana, pessoal Pra quem quer um carro aí pra... De uso de cidade Viajar, vai pra fazenda Tá aprovado, né? Aprovadíssimo o console dela também Não fica com aquelas marcas de cedo É bem trabalhado Não, chifre sensacional, pessoal Quem tiver interesse aí na nova range Tô bem inclinado em comprar, hein? Tá Tá até a tentada aí? Muito inclinado em comprar Realmente superou minha expectativa Ah, e se fechar o bom negócio, né? Já... Já leva o carro Já tem aí 80% É, pessoal Quem tiver interesse Fazendo o test drive aqui Conhecer a nova range Vem aqui, ó Na minha H4 Onde a gente tá gravando aqui Tanto a range A gente também tem vídeo do novo território Vocês vão ver no canal Quem não viu, assiste lá Realmente ficou impressionante, pessoal O carro veio Bem superior ao segmento dele Bastante tecnologia Tem a nova F-150 Tem a Maverick também Muito bacana A gente vai andar aqui dentro da concessionária Pra você ter uma ideia, pessoal De suspensão O carro ficou muito confortável, galera Olha o novo território aqui, pessoal Tem vídeo aí no canal Assiste aí Que ficou bem bacana o carro E ela tem airbag de cortina Airbag lateral Airbag frontal O carro já é bem completo Essa questão de segurança Também evoluiu, né? Muito seguro esse carro E nem parece, ó Tá confortável pra caramba Não parece que é um carro Feito sob chassi Isso que é engraçado Ela é feita sob chassi Que é coisa de picape, né? Tem fecho de mola na traseira Mas, tipo, não parece, ó Não cansa Uhum Olha só Passa nesses quebra-mola Passa muito bem aqui no carro, né? Não é aquela... Antigamente, tipo, Tão andava qualquer caminhonete Pulava pra caramba Era aquela suspensão rígida Olha que legal que é Deixa eu ver se dá pra ver A gente tá andando Vou só te mostrar Câmera 360 Gente, desligou o Start Stop É, o Start Stop Se você quiser ver Algum lado específico Você pode aproximar aqui a câmera, tá? Que da hora, pessoal Na traseira Tá muito bacana Consegui ver o objeto mais próximo Mais próximo, isso aí Cara, que legal Olha a câmera frontal, pessoal Muito nítida Uhum É impressionante, cara Realmente Não, tá ligado, tá ligado É só apertar Olha lá Olha lá É isso aqui, pessoal Que interessante, ó Liga de novo Não, bota em D Agora, desliga ela Ela volta sozinha pro pé Olha lá Excelente Que aí não tem risco de esquecer Então tu pode parar o carro Com ele em D mesmo Só desligar e abrir a porta Que o carro já volta sozinho Câmbio e já aciona o freio de mão Negócio bacana, viu? Principalmente pelo Start Stop Você viu que ela desligou Você pode esquecer Que você parou e não desligou É, tu pensou que desligou o carro Ah, é só tu tirar o pé do acelerador Já foi, já Na minha opinião Melhor carro da categoria Não, é impressionante, cara Ford Ranger O tanto de O tanto que o carro modernizou Tá muito legal, cara Isso aí Olha a iluminação aqui atrás também Ah, tem apoio de braço Que eu esqueci de mostrar aqui atrás Apoio de braço Ah, não Ela parece que é Mas eu esqueci, ó Ela é fechada Ah, entendi Olha, tem uma trava Olha, galera No lançamento a gente não conseguiu mostrar isso aqui Porque eu não sabia Achei que era só puxando só Ela tem uma trava Você encaixa aqui, ó Ela travou Aí tu vai puxar e não vem Tu joga pro lado e puxa Ah, pra poder destravar aqui Eu tenho uma travinha Olha que legal, pessoal Põe de braço com porta-copos aqui atrás Muito bacana E aí, pessoal Tá aprovado, hein Que que tu achou? Tá aprovadíssimo Gostou? Se inscreva no canal Ativem o sininho Isso aí Que é o melhor canal de informação Arrumou 100 mil inscritos, galera O inscrito tá aqui, que bacana Já chegou Devagar também é pressa Isso aí Aí, tu tirou o pé do frela já Sozinho já liga o carro novamente Isso é bom porque ajuda Tipo assim, tu viu? Ela tá tudo ligado Ela desligou, mas tá tudo ligado aqui Ah, essas paradas todas Então, tu tá ao mesmo tempo Economizando combustível No trânsito Em vez de tá jogando combustível fora Tu tá com ela desligada Aí o trânsito andou Tu tira o pé do frela Anda novamente É muito legal, pessoal Pra uma picape realmente Do segmento aí, ó Tem aqui um PQP na porta aqui Pra tu subir Tem aqui também no teto Muito bacana Tudo que ela entrega O preço é imbatível Sim A condição A Ford veio forte, cara Tá Tá querendo mostrar pra que veio realmente Exatamente Agora o mais difícil Vamos estacionar ali Pra ver se você vai Vamos mostrar aqui, pessoal Será que ele sabe estacionar? O ângulo de giro dela também é bom A gente vai colocar aqui, pessoal Nessa vega aqui, ó A bolsa passando por trás É, isso que é legal A gente tá amando a bolsa A pessoa passa atrás do carro Olha essa câmera, galera Olha a definição disso aqui Muito nítido Que a gente tá vendo assim No dia claro Sim A noite deve ser show de bola Sim, a noite Nublado, com chuva Ela realmente é muito boa É muito prático, né A direção Tu já vai virando ali Tu não sente o peso do carro E ela mostra o gráfico ali, ó Tipo assim, se tu for botar um reboque Ela tem um gráfico Uma linha no meio do gráfico ali Deixa eu ver se eu consigo mostrar Vai até o vermelho ou até o amarelo? Pode até o amarelo Então o amarelo é aqui Porque aqui é o azul Pode mais um pouquinho Mais um pouquinho Show É, mostra pra galera aí Desliga o carro e... Olha isso, pessoal Desliga o carro aí Olha lá Já voltou pro pé Tecnologia aí Tá aprovado Gostaram do passeio? Show de bola, pessoal Rod Ranger 2024 Agradecer aqui também Uma ótima pedida A consultora aqui da Megafor Eu que agradeço Valeu E uma ótima companhia que a gente teve Show de bola, hein, pessoal Mostrar aqui o carro por fora pra vocês E finalizar o vídeo Quem não viu Tem um vídeo nosso também Mostrando o carro E mais detalhes aqui pra vocês Esse carro tem motor V6, pessoal Freio a disco Nas quatro rodas Tem esse detalhe aqui pra você poder Subir no carro Realmente impressionante, galera Câmera 360 Então quem quiser fazer um test drive Vem aqui ver o carro Pessoalmente Ela tem aqui o farol full LED Olha o LED DRL Que bacana Impressionante Então é isso, galerinha Tá visto o vídeo Interessados Procura aqui a Megafor Baita picape, hein E é isso A gente gravou o vídeo com o inscrito Nada combinado Foi por acaso Eu tava tentando gravar o território aqui E ele apareceu Ele falou que acompanhou o canal Realmente muito legal Pessoal Então o Instagram na descrição Arroba GRJ2021 Instagram do canal E-mail GaragemRJDigital21 ArrobaGmail.com Fechou, galerinha? É isso aí Valeu